Música de introdução Ok, vamos lá FIRE! Chega aí negado Toma é que tomem tudo e descer esses largados filha da puta Só morri pra eles Não, mas olha o meu pin mano, hoje eu não vou tomar descer Não tá chovendo aqui, por isso que É mole os filhos aí Parece que tem gotega, por isso que tá lag Ah, tem os filhos em capaço ali, velho Parece que tem gotega por isso que tá lag Não, mas olha o que Você tem gotega que tá lag e deve ser Seja Não, mas olha o que Não, mas olha o que Não, mas olha o que Pegamos lá eu pego a nossa bunda ali Olha o Jack ali Fiquei topi-fra- Ojecili Fiquei topi-fra-fra- Ojecili Fiquei Fiquei topi-fra- Ojecili 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 Ojecili